Agora é o nosso passeio de cavalo. Fala aí, Simara. Todo mundo animado? Mais ou menos, sim. É, o Zé tá meio desanimado aqui, tá meio temeroso, mas não vai funcionar tudo bem, Zé. Não, vamos fazer o passeio de cavalo. Vamos, vamos andar. Não é? Eu sou o maior toborágua do mundo. Então, então. Não é, amor? Minha toborágua é tranquila. Vamos, bora. Então, bora. Vamos, bora. Olha, Simara. Tá com o ferro, não sei. Eu tô carregando vocês, é porque é um borraga. Bora, bora, menina. Bora, criança. Aí, o Zé. Esse aqui é o Zé, ó. O Zé sou eu, debaixo não, tá? E essa aqui, ó. Ué? Essa aqui é a Carla, ó. Carla Araújo. Vamos lá. E esse ali é o nosso cavaleiro. Cauã. Cauã. Então, galera, vamos hoje, mais uma vez, ao nosso passeio de cavalo. Né? Agora, Raquel, vamos nessa, né? Vamos dar uma... Isso. La, 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 la. Música Música Que legal gente, é muito maneiro isso. Olha aí, Carla Gaúcho dominando a rédea. Isso é legal, filmou. Aí, ó. Tá vendo? Que maneiro. Então, galera, é isso aí, porra, a vida é assim. Temos que viver. Que legal. Hoje é um lazer maravilhoso. Olha a empatia, galera. Eita, coisa boa. Coisa boa demais. Esse é o Zé. Só Zé mesmo pra proporcionar essa aventura bacana pra gente. Olha. Tchau. 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 Obrigado.